Alô minha torcida do ABC, vai começar a TV ABC, vamos lá meus amores da minha vida, nós somos ABC até morrer, se inscreva no canal e assina o sininho. Vamos lá meus amores, vamos! E aí, Mourão, eu acho a night, Mourão, eu acho a night. Vá para a bota! Tenham sabedoria para fazer a pressão na hora certa, nós viemos para cá para conquistar a vitória. Vamos lá, aqui seus superparem para o grande futebol. Mourão, eu acho a night, Mourão, eu acho a night. A CIDADE NO BRASIL 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 A GANA E A VONTAGEM Não vai adiantar de nada ele ter nos dado Ele já nos deu Cabe a nós chegarmos lá e aproveitarmos essa oportunidade Organizados Com sabedoria Com tranquilidade Agora com muita, muita vontade de ganhar a porra desse jogo Nós só saímos campeões daqui se nós ganharmos E é isso que a gente vai fazer É isso que nós vamos fazer Estamos classificados Agora chegou a hora gostosa O que que é? A gente vai entrar lá dentro Para manter a nossa organização Não é que a gente precisa de algo que a gente vai sair desesperado Para tomar gols fica mais difícil não Então chegou a hora Vai valer a pena hoje Sabe por que? A gente vai entrar ali dentro Quando a gente voltar aqui A gente vai voltar campeão O que o Daniel falou Vamos ser campeão Vamos comer a hora Vamos entrar lá dentro cada um Cada um E um ajudando o outro Sabe por que? E respeitando os caras Porque a gente vai sair de lá E a gente vai estar aqui como é Chegamos juntos VAMOS! 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 A gente foi logo após o gol, mas não tomamos a confiança e conseguimos buscar o empate. Estão buscando bem na frente ali por um pouco e não estamos fazendo o gol, então vai voltar para o segundo tempo e virar essa partida aí e sair com o título. Temos 45 minutos para ganhar o gol. Eu preciso de quê? Preciso de quê? Preciso de mais. Um pouquinho mais de ambição, de vontade. Um pouquinho mais! Temos 45 minutos para chegar. 45 minutos para chegar. Bora! Vem! 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 Vamos! Vem! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vem! É isso aí! Aí, ó! Por que eu vencer? Por que eu vencer? Estás comigo? Estás comigo? Eu a vencer! Por que eu vencer? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por que eu vencer? Por que eu vencer? Eu vencer? Vivo! 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 Nós vamos lá que eu vencer! Vamos lá! Aplausos 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 É nóis, é nóis, caralho! É nóis, é nóis, caralho! É nóis, é nóis, caralho! 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 O que eles vêm fazendo, a maratona tá sendo um castigante pra gente, apesar de ter analisado eles no sábado, mas eles não são máquinas, são seres humanos, apesar de ser atletas, a coisa tá muito pesada pra eles resistirem. Agradecer a eles pelo empenho, eles são os principais autores de tudo isso que tá acontecendo. Agradecer a direção pela confiança, pela credibilidade que dá o nosso trabalho, e em terceiro eu agradeço a minha comissão técnica, e em terceiro eu não seria o treinador que eu sou, não teria os resultados que eu tenho. Campeão! É 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 campeão! Estamos muito felizes hoje com essa nova conquista, campeão do primeiro turno, e no caminho certo para fazermos novas conquistas. Esperamos que seja apenas o início de muitas gols e conquistas no ano de 2019. Virou a página e vamos continuar nossa jornada, agora com uma perspectiva melhor de fazer as três competições, agora é hora de rodar o grupo negro, vai ter que jogar e vai ter que mostrar, e aí vai funcionando a coisa como a gente planejou. Mas não esqueçam de agradecer a ele agora com a maior fé do mundo. Agradeçam! Agradeçam, tá certo? Falei para vocês que a gente perde coisas durante nossa vida. Perdemos a vantagem, perdemos o nosso ambiente de jogar no frasqueirão, mas nós não tínhamos perdido a condição de ganhar. E essa condição veio por mérito de vocês. Música